Fala, galera! Belezinha? Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais esse vídeo do canal aqui do Ciência e Brisa, né? E no vídeo de hoje eu queria compartilhar uma reflexão com vocês, assim, que me veio durante o show do Roger Walters, que eu assisti recentemente aqui em Brasília. Mas antes de entrar nessa reflexão, eu queria fazer um convite para você que ainda não se inscreveu no nosso clube interno de assinaturas do Ciência e Brisa. Agora, você além da possibilidade de ser inscrito no canal, você pode ser um membro do canal, que na verdade você vai ser promovido para uma outra categoria, assim, interna, de pessoas que vão estar ali contribuindo e auxiliando o Ciência e Brisa a chegar mais longe para mais pessoas, né? Então, clube privado, interno, pequeno, restrito, né? De apoiadores do canal, assim, pessoas que foram beneficiadas pelos conteúdos do Ciência e Brisa e que conscientemente, assim, escolhem entrar nesse clube interno para poder patrocinar o canal e auxiliar o canal a chegar um pouco mais longe. Existem alguns benefícios para esses membros, né? Eu acabei de fazer um sorteio agora há pouco, assim, né? De um livro meu, pessoal, muito legal, assim, para um desses membros do clube de assinaturas. Então, um dos benefícios que tem também nesse clube é esse sorteio mensal de um livro. Além disso, tem alguns vídeos também exclusivos e mais algumas ideias ali que eu tenho pensado para a gente poder ir implementando ao longo do tempo para poder gerar, assim, uma proximidade maior entre a gente, especialmente para esses membros internos que patrocinam o canal e vão ajudar o canal a chegar mais longe. Dito isso, vamos então para o conteúdo do vídeo. Então, sobre o show do Roger Walters, assim, né? Eu, recentemente, fui a esse show com alguns amigos. Foi o quarto show que eu fui do Roger Walters na minha vida. Eu sou muito fã de Pink Floyd e Pink Floyd é uma banda muito importante para mim. E eu acho que existe um nível, assim, muito elevado de profundidade conceitual, estética, filosófica, musical na obra do Pink Floyd. É uma banda que eu escuto desde os meus 15 anos de idade. Eu sinto que algumas coisas do Floyd eu só fui, assim, compreender um pouco mais, assim, depois de mais velho, depois de ter passado por muitas situações na minha vida. Porque existe ali uma preocupação, assim, muito grande, né? Em tentar traduzir numa linguagem, ali, musical, sensorial, aspectos existenciais, assim, que permeiam todo ser humano que respira, que nasce, que cresce e que morre, né? E que se depara com as suas questões, assim, ao longo da vida. Eu acho que o Dark Side of the Moon, por exemplo, ele é uma obra que fala sobre a experiência humana na Terra, assim, né? É uma coisa muito profunda. Fala sobre o tempo, a finitude, os anseios diante da finitude, a morte, a guerra, a separação, nós e eles, o tempo, o dinheiro, né? Então, é uma obra, assim, muito profunda. Mas eu não tô aqui pra falar só sobre o Dark Side. Eu quero falar sobre algumas impressões que eu tive do show do Roger Walters, na verdade. E que são aquelas impressões, assim, de questões que ficam, às vezes, nas entrelinhas, né? Existe, todo mundo sabe disso, né? Nas apresentações do Roger Walters, um direcionamento político muito claro, assim, muito evidente, né? Que ele coloca ali dos seus posicionamentos. O que eu acho fantástico também, porque a coragem de se posicionar é uma questão fundamental. Eu quero falar um pouco sobre isso no vídeo de hoje, mas... Eu não quero falar, assim, necessariamente sobre o aspecto político do show, mas sobre sensações que eu tive ali, né? De alguns ensinos que me vieram durante aquela performance, que ficaram, às vezes, nas entrelinhas. E a primeira delas, assim, a que me chamou a atenção, a primeira questão, é justamente esse começo do show dele, né? Em que ele fala claramente, assim, se você é uma daquelas pessoas que adora Pink Floyd, mas detesta os posicionamentos políticos do Roger Walters, Então, vaza pro bar. E ele inventa essa coisa do bar como um conceito, na verdade, de um espaço possível, onde as pessoas vão e dialogam, e discordam, e concordam, e se amam, mas sem o receio de serem canceladas ou presas por isso. Então, quando ele fala vai pro bar, é se expresse, né? Fique livre pra chorar, mas, assim, eu vou me posicionar. E eu achei isso tão bonito, assim, porque é de uma coragem muito grande, né? A gente, vivendo hoje nessa era do cancelamento, se deparar com uma pessoa que tem coragem de dizer o que pensa, abertamente, assim, né? E com a intensidade que acha que tem que ser dito, né? Mas, ao mesmo tempo, assim, com uma elegância, com uma sofisticação, com um nível de elaboração muito profundo, porque é o Roger Walters, é um cara, assim, é um gênio, né? É uma pessoa que tem bagagem, tem estrada, assim, tem experiência, gravou discos, mudou o mundo, né? Foi um dos membros fundadores do Pink Floyd. Então, assim, é alguém que se sente, assim, seguro nas suas potencialidades de dizer o que pensa sem medo de ser cancelado. Isso é muita coragem, assim, né? A gente vive... E, assim, eu acho que a gente, no fundo, sempre viveu nessa coisa do cancelamento, mas a coisa, hoje em dia, ela alcança outros contornos, outros níveis, porque tem as redes sociais e a internet, né? E, assim, grande parte das relações humanas, né? Que historicamente aconteciam num modelo presencial, olho no olho, né? Estão sendo substituídas por essa ilusão de interação que a gente tem, que é promovida pelas redes sociais. Então, o medo de não pertencer a isso, que todo mundo pertence, é muito grande, né? Essa insegurança em se bancar sozinho ali. E isso é humano, na verdade. O ser humano só chegou onde chegou porque é um ser social, né? Assim, que consegue cooperar em grandes bandos, né? E ele coopera em grandes bandos, assim, porque ele partilha dos mesmos mitos, né? Então, o dinheiro tem valor porque todo mundo acha que tem valor. E se todo mundo achar que tem valor, ele passa a ter valor mesmo. Então, a gente, né, consegue construir umas ideias, abstrações muito elaboradas e que, de repente, ficam muito reais pra gente, né? E que justificam todo um modo de vida, né? De uma cooperação numa larga escala, que, evidentemente, assim, acaba que a gente ainda patina muito no aspecto cooperativo da coisa e usa a competição como um recurso, enfim, pra querer buscar coisas além. E essa é uma outra questão, mas fato é, assim, que é a nossa sociabilidade que nos permite cooperar em grandes grupos, né? Num modelo complexo de estrutura social. Mas o medo de ser excluído do bando, ele é muito grande. E ele tem uma razão de ser, porque a gente cancela pessoas hoje em dia, né? A gente, nas redes sociais, acaba interagindo só com a nossa bolinha de pessoas que concordam com a gente. Então, quando o Rodgers vem e fala o que ele pensa, isso pra mim é inspirador, independente de você concordar ou discordar das ideias dele. Porque não é esse o ponto, né? Não é uma questão do conteúdo, mas da forma, dessa coragem de se manifestar. Esse foi um aspecto, assim, que foi inspirador pra mim. E eu saí desse show, assim, querendo, sabe, assim, me expressar, querendo ser mais eu ainda. Porque essa questão da gente não expressar o que a gente realmente pensa ou sente em relação às situações pelo medo de ser cancelado, isso vai gerando, assim, uma inautenticidade muito grande nas pessoas. Então, a autenticidade, ela passa a ser um tesouro, uma coisa rara. Alguém autêntico, né? Quando você vê alguém autêntico, isso salta os olhos, porque não é o padrão. O padrão é você ver todo mundo meio que se repetindo, se imitando, né? Você vai, assim, num saguão de aeroporto e observa as pessoas, assim, põe o telefone no bolso durante cinco minutos, tá todo mundo com o telefone na cara, assim, do mesmo jeito, aquele mesmo olhar, aquele mesmo semblante tenso, mexendo o telefone. Você sente uma ansiedade, assim, e todo mundo fazendo meio que a mesma coisa. O telefone ali, né? Aí, alguém que não tá fazendo isso destoa. Eu lembro que uma vez eu fiz uma viagem sozinho, porque eu fui pro Nordeste, isso eu tava na Unicamp, foi uma coisa fantástica pra mim. Eu acordei um dia, falei, eu vou pro Nordeste sozinho e fui. E eu tava tão feliz, assim, de estar indo pra praia sozinho no feriado, que eu fui dançando o caminho inteiro, tava ouvindo música no fone de ouvido. Eu fiquei com o fone o tempo inteiro, não queria ouvir barulho de aeroporto, e neurose, e gente com pressa. Então, eu coloquei um fone, aqueles fones que isolam bem o som, e fiquei com esse fone durante todo o processo do aeroporto. E eu tava tão feliz, porque eu tava indo pra praia, né? E com o meu violão, enfim. E aquilo foi muito legal. E quando eu cheguei lá no Nordeste, foi interessante que eu fui de Campinas, peguei um voo lá pra Maceió. Quando eu cheguei em Maceió, peguei, ainda aluguei um carro. E eu cheguei depois, assim, 3 da manhã no meu hotel, e tinha uma pessoa fazendo o check-in junto comigo, que tava vindo lá de Campinas junto comigo, e me falou, ah, você veio dançando o caminho inteiro, eu reparei, achei interessante, mas eu vi ali que a pessoa falou aquilo por uma perspectiva, assim, caramba, eu talvez queria estar fazendo isso, mas não tenho coragem, assim, sabe? Eu falei, ah, tô feliz, cara, vim pra praia, tô ouvindo música boa, foi ótimo, né? Então, você percebe, assim, quando alguém se comporta de uma maneira diferente, chama atenção, né? E a gente, às vezes, também não quer chamar atenção, enfim. Tem essa questão toda, assim. Então, eu achei muito bonito essa coragem de se posicionar, essa manifestação de algo que é autêntico. E um outro aspecto, assim, que me chamou atenção nesse show também, foi a questão, assim, quando ele fala do C.J. Barrett, né? Que foi esse membro fundador do Pink Floyd. Pra quem não sabe, assim, o Pink Floyd, ele tinha um membro original, que era o líder mesmo da banda, que era o C.J. Barrett, né? O cara que tinha as ideias, o cara que tinha os conceitos junto com o Roger Walters. E o C.J. Barrett, assim, ele enlouqueceu, né? É o que contam, assim, né? Dizem que ele abusou de LSD e tinha uma esquizofrenia não diagnosticada, talvez. E esse excesso, né? De ácido lisérgico junto com uma predisposição ali, levou ele pra um espaço de ruptura da consciência. E o Roger Walters conta no show, assim, que a última palavra que ele fala pro Roger Walters, o C.J., foi gente, né? People. E achei isso muito profundo, assim, sabe? Porque o C.J. Barrett, ele acabou ficando, assim, um pouco como um messias pra banda, como esse cara, essa figura, assim, enigmática, que foi embora e que o olhar ficou vazio de repente, né? Tem até em Shine Your New Crazy Diamond, né? Que ele fala Now there's a hole in your eyes like black holes in the sky, né? Tá falando do C.J., né? Nesse olhar vazio dele, como um buraco negro no céu, assim, mas que tem ali uma profundidade que a gente não consegue tocar, que a gente não consegue alcançar. Inclusive, grande parte, assim, da beleza da obra do Pink Floyd, eu acho, é justamente essa questão deles trazerem pras letras, pros conceitos, as questões reais, emocionais que eles passaram, né? Então, o disco Wish You Were Here é um disco pro C.J. Barrett, assim, é um disco sobre o vazio, né? Esse é o conceito do álbum, assim. Então, ele fala sobre o C.J. nesse show e essa questão dele falar people, né? Antes de desaparecer, assim, isso é marcante, assim, porque a gente, às vezes, fica tão, assim, alienado, sabe? Na nossa coisinha, nossos sonhos, nossa busca, nossa superação própria, o dinheiro e o emprego e a carreira e o futuro e os estudos, e aquilo ali vai tomando dimensões muito grandes que a gente esquece que tem gente aqui do lado, né? Que a gente partilha de um espaço comum e, às vezes, a gente não consegue mesmo, assim, direcionar nossas energias pra cuidar dessas pessoas que estão em volta da gente e ser cuidado por elas, né? Sentir que faz parte de um coletivo porque a gente promove a competição, a gente promove a separação, a gente promove o isolamento nesses absolutos, né? Que a gente se baseia pra operar no mundo de hoje que, na verdade, não existem. Por exemplo, a ideia de um país, né? O país não existe, assim, né? Rigorosamente, tem ali um tratado, uma fronteira, um espaço territorial no qual ali dentro existe uma cultura, né? Mais ou menos, bem mais ou menos homogênea, aqui é o Brasil, aqui é a Argentina, mas, assim, quando a crença nessas fronteiras, nessas separações é maior do que a crença, né? Naquilo que é comum, na crença de que é uma raça só humana, a gente vai se separando, vai fazendo guerra, né? Vai se isolando e a vida vai ficando meio que sem sentido, né? Isso acontece tanto na escala de países quanto na escala, também, assim, do seu bairro, do seu condomínio, né? Nosso modo de vida, ele é muito, assim, gregário, né? Então, essa ideia, assim, que ele fala de gente e essa luta, na verdade, pra que todo mundo, né, tenha direitos e seja bem tratado e seja acolhido e sinta, realmente, que faz parte disso daqui é uma questão, assim, que é muito fundamental. É a questão mais importante no final das contas, né? Eu vejo pela minha história mesmo, assim, pela minha carreira como cientista, eu sempre, né, gostei muito de science, dos artigos e da física e tal, mas sem pessoas isso não tem graça nenhuma. O legal é você ensinar pra um aluno aquilo e ver o aluno aprendendo e ver o aluno se encantando com aquilo, né? Então, a dimensão humana dessa forma de operar que viabiliza a existência da ciência é a coisa mais importante, né? Trocar com pessoas, aprender com pessoas, ser aluno, ser professor, ser discípulo, ser mestre em algum momento e estar sempre trocando e na troca aprendendo, eu acho que é o maior barato, assim, da experiência humana e isso me marcou muito. Então, essas duas dimensões, a coragem pra ser você mesmo e cuidar de gente, né? Foram as coisas que meio que me tocaram, principalmente no show do Roger Walters, mais do que as questões, assim, objetivas, assim, que a gente poderia chamar de políticas em si, que eu acho que são relevantes e muito importantes, mas esse aspecto mais profundo de que tudo isso deve estar a serviço, né, de gente e de gente autêntica foi o que me marcou nesse show. Eu queria compartilhar isso com vocês pra tirar um pouquinho isso do meu coração e da minha cabeça e colocar aí no mundo. Então, gratidão pelo espaço de escuta e a gente se vê no próximo vídeo do canal do Ciência e Brisa!